Esses já estão prontos, olha Bem douradinho, bem quentinho Já botei mais no forno Agora eu vou fazer as torradas Bom, eu fiz três fornadas de pão de queijo Vou congelar esses que tem aqui Eu vou usar esses sacos De um quilo Vou me guardar todo esse pão de queijo aqui Quando eu quiser, eu asso Porque eu já sei muito Dá pra gente comer Saca da manhã e tudo Minha mão tá limpa Como eu vou congelar Eu não sei, porque o congelador Tem pouco espaço E eu não sei se vai dar pra congelar tudo Se não der, eu coloco Pra assar Olha, eu vou assar um Pão, torradas de pão Pão de alho Esses pão de queijo Pega bastante Vou pegar essas que estão mais durinhas E aí E aí Vamos lá.